Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo aqui na área, novamente, trazer mais um capítulo aí de Spider-Man Dessa vez vamos trazer o capítulo número 10, galera, e... não sei quem é esse aqui Será que é o Dugganaut? Bem, vamos lá, né? Só jogando pra saber Pessoal que é inscrito no canal aí, muito obrigado pela presença, parceria, amizade Você que tá conhecendo o canal aí, através desse vídeo, se inscreve se gostar, lógico É de graça, é rapidinho, não custa nada E eu tô fazendo a série completa aí, tá, galera? Tem a playlist aí, se quiser vender do começo, fica à vontade Boa, Dugganaut Eu acho que eu vou deixar ele jogar. Tudo que eu me importo agora é aquele fragmento... Oh, come on! Juggie deve ter comprado isso em algum lugar. Ele é provavelmente muito estúpido para perceber isso. Eu não posso deixar o Sable levar ele antes de chegar a esse fragmento. Ok, Spidey, pense. Sable disse algo sobre o trago. Ah. Isso me compra um pouco de tempo de alone, Juggie. Todas as unidades! O Juggra-Naut está indo rápido para o oeste! Não deixe ele sair! Não deixe ele sair! Ah! Você deu mal! Ok! Juggie! O que eu tenho que fazer aqui? Juggie! Está ok! Será que é essa aqui? Espera aí... Juggie! 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 Opa! Ah, acho que é isso aqui, hein? Tá, venha. Come out and play. Off screen. Tá, você não é muito esperto, né, Marco? Venha, garoto, venha, venha, venha. Tá, venha agora. Acabou-se. Ah, venha agora. Tá... Não. As colunas, será? Pode ser, né? Vamos ver. Eu não lembro como vai ser essa parte. Vem pra cá, vem. Não sei se é aqui, mas... Não tem nada a ver, Fernando. Não tem nada a ver, Fernando. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tá ok. Vamos lá, do que eu quero dar o que eu quiser Você não pode escutar de nada Você pode escutar de nada Você pode escutar de nada Você pode escutar de nada Vou pôr o pão com você! Eita, agora lascou! Toma a galhada! Mole! Vai! Opa! Ai! Caraca, velho! Ah! Toma! Ah!! Ah! Toei! Now! You're making this too easy! OK, Lapidoy. Now hold still and I deliver the coup de cra. I hate free cola! No coup de cra. Oh Spider, você é muito assustos mano, toda hora você cai na mesma... Ah, Sable voltou A Sable do Spider-Man e do PS4 é mais legal do c... A Sable do Spider-Man Lascou, vai mexer com os outros agora? Tá atrás de você Olha os caras, tudo ninja Mais cara Tô tomando a jaca Sabe o que é a jaca? A jaca Ah é? Isso é bom então, é? A Sable do Spider-Man 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 A Sabe haja A Jaca A Sable do Spider-Man Só tem esse cara aqui O Divernaut é bruto Mas não tem impacto não Olha Eita Qual é cara Qual é Qual é rapaz Qual é Qual é Qual é Qual é Qual é Você está ainda vivo cara? Caraca Os caras aqui são fios, hein? Ué, o que aconteceu? O que aconteceu? Ah, é maluco O que está atacando? Está jogando alto, será? Ah, é ele mesmo Ah, esse golpe deu uma marinha Não se esquece Não se esquece Não se esquece O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, fala sério Pegar garoto Pegar garoto Pegar garoto Pegar garoto Pegar garoto Pegar garoto O que é isso? Tá, sobrou. Ah, então o que? Caraca, o que? Caraca, o que? Caraca, o que? Ahhhh Ah, vai. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Parece que ele vai ser parado com esse estilo, né? Joginot desse estilo é imparável. Tá, cara. Joginot é um... Doidão, né? Toda vez tem que salvar esses caras. Toda vez tem que salvar esses caras. Você tem que abrir todos os três caras ao mesmo tempo. Ok, agora o que? É isso, tipo, uma coisa união? Me ajuda, me sai daqui! Eu vou te dar uma mão, mas eu preciso de sua ajuda com algo. Ok. Isso não é perigoso, é? Não, não. Não é realmente. Aqui tem alguma coisa para você. Eu sei, mas eu ainda sei que é simples, mano. Reinforcimento, agora! Spider-Man, muito feliz de ver você. Eu preciso de sua ajuda, Zé. Sim, claro, claro, o que você precisa. Ei, eu gosto de virar algumas webs? Ok. Ou o que você quer. Você só fez. Man, isso é fogo-fire. Ok, vamos lá. Finalmente. Deve ser feliz que não eram 8 webs. Bom, mas... Caramba! Ah, legal! Vou fazer a lipa aqui agora. Não, não, não. Não, não. Você não vai para lá! Você não vai para o caminho. Não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah... E um pouco mais. Até aqui não é muito fiscais não, cara. Nada bem, ó. Certo. Já não vai. Toma. Caiu? Deixa eu ver aqui se a gente consegue... A gente faz um upgrade nele? Ah, tá ok. Fica mais forte. A gente segura, aperta e segura. Não, esse não. Esse aqui... Ah, ok. Saúde. Esse aqui é legal também. Quase que faz tudo aí. Vamos ver o que a gente pega. Algum golpe de Spider que deu. Ah, qual que é esse? Ah, tá. Não, esse aqui não. Ah, é legal esse aqui, hein. Vamos ver como é que funciona. Ah, legal. Opa. Caraca, que forte. É, mas não derruba não. Precisa que eu te matar. Melhor finalizar. Cara, tem muita inimiga aqui, mano. Ficou. Não, não, não. Quem tá com uma boa hora? Ficou. Ficou. Rápido. Música 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 O que é isso? Ah 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 Here's some for you You're done Ah 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 Vamos lá. Ok, Nipo. Não tem mais nada. Ele está atacando coisa em meio ainda, cara chato. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, que rolê meu. Ele não sobe em linha reta, Fred? Espera, o que com a minha autógrafa? Você percepcionou agora, hein? Falta de inteligência não é na sua casa, não, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como está? Vamos lá. O que é isso? 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 o safado Ai! Ah! Ah! Já dá mãe Ah! Falar sério? Ixi, o guard ficou imparado? Ah não, mano! Pelo que raio foi ela Tô aqui, Zé Amarelo Ah, tem que girar o Analógico aqui Analógico aqui Ah! Ai! Não, ele está ficando Tô vendo aí tudo Tô vendo aí tudo Tô vendo aí 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 Ah, estou quase, estou quase Ah, Spire Calma, calma, bate e cai fora Vai Calma, cai O que foi lão, cara? Nossa! Oh, o Spider derrotou o Juggernaut C, o Spider está poderoso aqui, mano. Beleza galera, Juggernaut down. Uhul. Beleza pessoal, Juggernaut já terminamos. Conseguimos ainda a medalha de ouro, hein galera. O próximo capítulo aqui, eu não sei quem é esse cara aqui, mas eu chutaria o lagarto. Bem pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço, até mais, fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.